E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou continuando a série The King of Fighters, estou jogando KOF 99, eu não sou muito boa nesse jogo, espero que vocês tenham paciência para assistir e acompanhe até o final, então até mais! Vamos lá, sou a Player 2, jogando com o Yori, o cara tem magia com a perna, não dá nem para analisar o jogo, tem que sair batendo! Eu estou aqui, olha, meu especial, esmaga! Tá, Bruno, o que eu fazer foi nada! Nossa, vai dar um giro nesse jogo, fugiu, né? Esse jogo tem o Striker, que é chamar, ajuda, um amigo para ajudar a bater aí. Vai, morre, cara! Toma! Vai tudo! Yes! Se eu só acertar, meu, foi um golpe, ficar me batendo assim... Tá bom! Vai, saca! O sal deu nada! O sal deu nada! Tá, freula! Ai, eu preciso de ver aqui. Quieto! Vai! Esmaga! Vai mais, segue! Tá aqui uns agarrões, desse aqui também. Gente! Gente! Vai ganhar essa vai ser difícil. Ah! Eu tô com o máximo aqui, ó. Com a máxima. Dá toda a força. Nossa! Chega, cara! Que sacana! Que saco! Defendendo só pela oportunidade da batida. Nossa! Neto! Vai! Ai! Pegou! Yes! Toma! Toma! Gente! Ficou pulando de lado todo. Vamo aquiista por quase 20 ponto. Ficou pulando 잠era. Sim. Para quem iniciou bastante. теirema! Explora! Pra você! Pr answers! Prinença! Sim. Panji para sua нам! A vontade de trazer com a cabeça. Ouca! A~~~~ um fogo geralmente que magia está entendendo ele agora Nossa, gente Tá difícil aqui Top, porrada Máxima Esse cara é foda Passar de perna Agora pra lá Vixe AAAAAH Tá morrendo Nossa Pá Olha Gente, o cara tá jogando bem Ó, só mais um pouco Ajuda Toma Toma Especial Também Nossa Nossa Agora eu preciso Fazer alguma coisa Claro que precisa salvar os amigos aqui Ó Morreu todo mundo Eita Nossa Nossa Menina Acaba Nossa Chega Chega Pegou meu golpe Vai Liberatura Máxima Chegou Pra você morrer Tá Tá Tô Brava Ela tá Tudo Eita Eita Amigo não cansa não 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 Chave Meu caralho Vai, vai, sangue! Você está destruindo todos os meus amigos! Vou pegar você, cara. Ai, meu Deus! Vai! Ai! Cara, eu não morro! Tá, porra! Ai, gente, eu não vou correr! Ah... É? Vai! Vai chegar aí! Nossa! Toma, ousada! Toma, ousada! Eu sou bonito! Fred foi feio aqui! Isso tá errado, cara Vai Vem pagar você Que não para Toma, que eu defendi Vai Ai, agora Vou pegar Essas pernas Eita Tá difícil Toma Gente Ai, manda, manda, manda aí Para você ver Nossa, olha o sangue Não deu nem uma chance E é isso aí A surra foi grande Mas pelo menos matei a saudade de jogar esse jogo Que é muito legal e vale a pena jogar E se inscreva no canal Deixe seu like e comentem Então até mais Tchau 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 Tchau